O que é o tempo? Playtime! S-M-I-O-L-E Every Day! When you are down and out Don't need to frown and pound That's right, I understand S-M-I-O-L-E Every Day! Os caras fizeram um desenho pra pop playtime Desenho pra criança e é tudo esquisito O vento é muito assustador É que eu não consigo dormir Calma! Vamos ficar bem, pessoal Eu prometo A ventania sempre passa Em algum momento Tudo um bando de cagão Ih, ó o Hogwog aí, ó Ah não, é só um gato macabro Olha a cara dos bichos Por favor, nos ajude a dormir, CatMap Nós precisamos, CatMap Por favor, nos ajude a dormir Dormir, dormir Meu Deus Isso é um desenho pra criança? Você tá maluco da cabeça? Uia, que bagulho macabro Alguém chamou o padre pra exorcizar o desenho Todos conhecem Hogwog e Poppy Playtime Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo Este é CatMap O gato do tio hoje E com os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele E... Não mexe com o rabo do gato, não Parece bem inocente Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos CatMap Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Co anunciou o recall De todos os brinquedos do CatNap da linha Smiling Creators Tem que chamar o padre Sua imagem foi removida de todo o material promocional Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida Só uma coisa parece assertivamente certa Suas crianças não estão seguras com o CatNap Mas também ter um gato macabro deste pelúcia dentro do próprio quarto É pedir pra ficar com insônia pelos próximos três meses No vídeo de hoje, nós vamos finalmente para o terceiro capítulo de Pop Playtime Chamado Sono Profundo Nossa... Olha as patas do macho peludo Já vi que estouraram o pote de ketchup pelo chão inteiro É o Huggy Wuggy? Eu sempre acho que é o Huggy Wuggy Ele abriu a comporta Nossa, eu que tô caindo! É o gato! É o gato macabro! Olha, mano! Me jogou no chão igual saco de fezes Ô, seu filho da mãe! Como é que você me joga da altura dessa? E se eu quebro a costela? Eu sei que vai pagar a conta do hospital? Desgracinho! Ah, que beleza! Isso aqui é um compactador de lixo Eu já começo essa canista do jogo sendo completamente esmagado Olha, não tem nenhum minuto de jogo Eu já quase viro purê de batata Ó, pro lado de cá tem uma escada Ah, ali em cima tem aqueles ganchos pra gente se agarrar Tá, então vamos tacar a mãozinha Aí já puxa aqui E aí a gente se joga para cá Boa! Tava quase saudável dessas mãozinhas, rapaziada Ela é boa pra meter um tapão na fuça de gato safado Olha, mano, só as prensas cabulosas, olha Esse bagulho desce na minha cabeça Eu viro extrato de tomate rapidinho Tá, vamos descer aqui Ah, sério que eu vou ter que passar por essas prensas? Calma, calma, calma Vamos analisar o terreno Ah, eu acho que eu tenho que chegar ali em cima, ó Então, vou ter que incorporar o Super Mario aqui agora, ó Pula aqui, pula Não dá pra pular aqui, não? Dá pra pular no vermelho? Ah, no vermelho dá Tá, beleza Eu subo aqui Aí agora eu pulo no amarelo Pô, gente, sabe pular, não? Vai ter quebrado a perna na queda que o gato safado te mandou pular abaixo Pulou, pulou Calma Não deu tempo Aí agora a gente vem Pula aqui E aí assim que a gente estiver na mira dessa plataforma Pula aqui Boa! Olha só os tonelos de Chernobyl podre, filho Vamos agachar aqui Ah, que maravilha É isso aqui que eu gosto, ó Poça de sangue pra tudo quanto é lado Ô, ambiente agradável, viu? Eu não sei se é muito seguro subir esse corredorzinho, não Mas vambora Esse corredorzinho aqui, ó É bom pra dar um susto gostoso Aquele que o coração vem parar na boca Ô, de casa Tô entrando, viu? Credo, mamãe A fábrica tá toda arrebentada Isso aqui pra pegar um tétano não custa, viu? Eu posso descer? Tá, beleza É seguro eu descer Mas o objetivo é fazer aquele parkourzinho Ou não Eu vou acabar morrendo Tá, então vamos esperar Pistão subir Pula, pula, pula Vai, 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 vai Tá, que caçamba Tem nem 5 minutos de jogo Eu já tô passando vergonha Pula Mano, eu vou pular direto Não quero nem saber Aí, ó Foi Vocês repararam o que eu reparei? A lambisgoinha do gato se escondendo Foge mesmo, ô covardão Já, já, ó O tapa vai jambrar na sua cara, fi Ó, ali embaixo Tem uma gangorra Bora Ó, mas vai ser difícil, viu? Ah, é porque é uma plataforma de puxar e não de gangorrar Foi mal Foi imbecil agora Tá, então puxa Aí a gente pula Aí a gente solta E agora a gente entra Ah, não Tubulação de vento Em pó playtime Eu já não tô traumatizado o suficiente não, jogo Ugg, Ugg Se tiver por aqui Eu vou sair de pedir mil desculpas O que eu fiz com você no capítulo 1 Por favor, não me mata Graças a Deus, já tô de saída Boa Oxi Vim parar numa casa agora Ó, tem sofazinho Uma televisão velha de tubo De 1900 Minha avó era sensual E tem aquelas clássicas fitas cassete Que a gente encontra ao longo do jogo Vamos pegar ela Vamos chuchar ela aqui no tocador Ok, senhora Harper Por favor, explique a situação Em detalhes Bem como toda noite Todas as crianças estavam indo dormir Foi pacífico Quieto Cadnett colocou a fumaça vermelha no quarto Então, de repente, teve um grito Pesadensas acontecem, eu sei Mas isso Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios tremulos A forma como os olhos dela apontavam pela sala E eu juro, a mão dela tava na minha Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele Ela viu algo também Algo terrível Ela, ela, eu sinto muito Eu não queria Senhora Harper Vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer Tem minha palavra Mas isso é importante Marie descreveu o que ela viu? Sim Um monstro, ela disse Disse que era Sem cores Deus Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo Pra ela tava bem ali E os movimentos dela eram selvagens Braços debatendo Perna chutando Eu Eu queria falar com ela Ver como ela tá indo E eu tô Eu preciso ouvir a voz dela Su Não seria recomendado, senhora Harper Tem tantas Preocupações das quais precisamos cuidar agora Mas os finais de idade são normais E vamos continuar monitorando Ela vai ficar bem Me perdoa, Cisa Não me conforta Só me devolve, minha garotinha Uau Isso aqui tá macabro Peraí Então aquela fumaça vermelha Que saia da boca do catnap Que botava todo mundo pra dormir Também funcionava com boneco na vida real Então o boneco de pelúcia Era basicamente um sonífero E pelo visto Quando a treta começou a rolar com as crianças Elas foram trazidas pra fábrica Pra serem cuidadas E não no hospital O malpado Esse menino é tudo burro também, viu? Mas eu gostei dessa almofada do Hugwug Ah, rapaziada Aqui, ó O alçapão que o catnap abriu E aquela Cacetada de sangue Que a gente viu no início do jogo É aqui onde tudo começou Onde eu quebrei umas três vértebras Parece que agora a gente tem que colocar duas baterias Uma aqui E outra aqui Pra abrir essa porta Uma bateria tá bem aqui Vamos coletar ela E colocar aqui E a outra Eu não faço a menor ideia Calma aí, amigão Pra cá não dá pra passar Ah, mas ela tá ali na frente, ó Vamos pegar ela Jesus amado Não é sangue pra todo lado Vamos colocar a bateria aqui E aí agora a gente bota a luva azul Vai carregar ali E a porta vai se abrir Boa Oxi Nada, apareceu um telefone tocando Onde é que tem telefone tocando? Tem como eu atender? Ah, dito que eu tô subindo as escadas O volume do telefone tá aumentando Só que pra eu poder abrir essa porta Eu preciso energizar esse botão Então pera Vamos voltar pra cá Se eu não me engano Essa luva verde Ela conseguia segurar a energia E esse painel aqui tá piscando Ou seja Dá pra eletrizar a nossa mão Aí agora a gente sobe Pressiona esse botão aqui E a porta vai se abrir Será que o telefone tá aqui dentro? Alô? Como é que eu faço pra atender o telefone? Caramba Ah, tá aqui, ó Ei, ei Tá me ouvindo? Você parece bem perdido Eu não quero que você morra Então... Ah, não quer não Dá só uma olhada Fecha esses tubos aí Na parte de trás da parede Pronto? Babum Você pode usar essa bateria Pra abrir a porta Olha Cês viram quem tava me ligando? Era a boneca zoiuda do Tinhoso Pra mim ela tem culpa No meu descarregamento No final do segundo episódio, viu? Eu sofri um acidente de trem Por causa dessa maldita Mas enfim, eu vou pegar aqui a bateria De muito bom grado Vou chuchar no buraco E vamos passar pela porta Uau Você fez isso? Eu? Talvez seja onde o Catnap te achou Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy Por não te deixar escapar Mas ela precisa de você Nós precisamos Você é nossa missão Juntos Vamos salvar muitas pessoas Incluindo você O berçário tá logo adiante É o lar do Catnap Um dos Smiling Creators Costumava ter... Oito deles? Eu acho Agora só tem ele O berçário é sua igreja Seu campo de caça O que ele quiser que seja Tá É melhor você andar logo Vou manter contato Ah Só pra constar Meu nome é Oli É um prazer Ah Então quem tava falando comigo esse tempo todo Não era a Zoiuda Era uma tal de Oli Que a gente ainda não conhece E sim, olha Eu tô pistola com essa boneca do Tinhoso Olha o acidente de trem Que eu sofri Como eu ainda tô com meus ossos Junto ao meu corpo Eu não faço a menor ideia Mas Vamos pular aqui E vamos seguir viagem Vamos nesse escombro Pula pra cá Olha só Quem voltou Meus amigos Se não é o nosso querido Sonic Bocudo dos Infernos Pra aprender a largar De ser trouxa, hein Ó Tem uma escadaria aqui Que a gente não consegue passar Pelo amor de Deus, amigão Dá uma bicuda nessa catraca aí Ah Tem uma porta, ó Segurança Vamos abrir E agora nós somos teleportados Pra Five Nights at Freddy's Vamos abrir essa porta Mais corredor Que delícia Chegamos numa sala de energia Tá, a gente pode meter o tapão Pra girar essa plataforma Hã Tá, a gente tem esse botão Energizável Energizável E se eu apertar aqui agora Ah Eu mando um feixe de luz Tá vendo, ó E aqui a gente tem Uma caixa que precisa ser energizada Se eu segurar aqui em cima Eu consigo girar essa plataforma Ah, dá Vai Puxa Vai, carniça Anda Aê, ó Agora foi O feixe de luz tá mirando Lá na caixa de energia Então agora Se eu mandar a luz ali E bater com a outra mão Beleza Energia de usar uma caixa E a porta se abriu Pra Oxi Mas eu não tava bem aqui Eu fiz tudo isso Só pra dar a volta Eu sei que tá me tirando pro otário, né Ah Catraca agora tá girando Beleza Conseguimos subir Expresso do oleote Veja o mundo Através dos olhos de uma criança Ah, que da hora Tem um teleférico Um teleférico que tá fazendo Uma fábrica de brinquedos Aqui tem uma alavanca Dá pra puxar Dá pra puxar Agora a gente vem aqui do outro lado Tem uma outra alavanca Vamos puxar E agora O teleférico tá se abrindo A meio quilômetro por hora Sério mesmo Eu vou ter que pegar Um bondinho Que anda na base de cabo Todo cagado desse jeito Esse bagulho vai descarrilhar também, gente Pô, ele começou a se mexer, hein Olá Meu nome é Elliot Ludwig Quando você olha Para o mundo hoje O que você acredita Que ele mais precisa Eu perguntei isso certa vez Dinheiro Não caiu o bastante Compreensão eu nunca consigo Fé Pois o homem comum a perdeu Cada resposta era diferente E eu conseguia Ver um pouco de verdade em todas Mas acho que cada uma Esquecia uma coisa Uma coisa simples Entenda Nenhuma delas Traz um sorriso ao rosto Vai dar pra calar a boca aí, amigão Tô tentando entender Como é que existe Um precipício pontiagudo desse No meio de uma fábrica de brinquedo Essa bolota vermelha Ó, eu tô entrando na bolota vermelha É com um enorme prazer Que eu anuncio como fundador da Playtime Coal O Bersapio Nosso pequeno orfanato local Mas não é só isso É uma escola Um parquinho Um lugar onde se encaixar Nosso pequeno ecossistema particular Sobre a superfície Dedicado em cada centímetro e detalhe A garantir o sorriso de uma criança Aos professores e conselheiros Mães e pais Até que chegue o momento Em que você tenha tudo isso em você Que o berçário traga alegria Inspiração E sorrisos A todos que entrarem por essas portas Por que que o berçário é gigantesco desse jeito? Eu sempre pensei que um berçário Era uma sala de 20 metros quadrados Com meia dúzia de brinquedo Pra uma criança de 2 anos chuchar na boca Opa, parece que o Ollie tá me ligando de novo Ou a Ollie, eu não sei Eu não sei se devo confiar nesse tal de Ollie não Quem é que me manda vir pra uma Disneylândia dessa? Que tá toda busuntada de sangue Gente, confiável não é Não, mas é sério mesmo, galera Era só pra ser uma creche Dentro de uma fábrica de brinquedo Aí os caras me metem Um mamute de Hop Hard dos infernos Olha pro tamanho disso aqui, bicho Cê tá doido? Eu não vou botar minha criança pra brincar aqui, não Eu que vou vir pra cá, eu mesmo? Tá, mas o Ollie falou Que debaixo dessas estátuas Tem uma escada Ah, tá aqui, ó Beleza, vamos abrir a porta Acesso restrito Eu não tô gostando nada disso Alô? Ollie? Cê tá aí? Uma turbina sinistra aqui Talvez eu tenha que fazer algum minigame com esse troço já já Pro lado de cá Tem uma... Uma jaula? Uma gaiola? Dá pra abrir? Dá Isso Do nada apareceu uma chave? Uai Obrigado Então você pegou a chave Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é Onde eu uso ela? Bem Volte lá fora E você deve achar uma porta A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá Não, Ollie A pergunta que eu tô fazendo nesse exato momento é Como de ar você descobriu o meu número de telefone? Para de me ligar, ô Lazareno Então a gente vai ter que voltar lá pra cima Mano, eu tô realmente de cara com toda essa estrutura Pra que criar uma creche de 30 mil hectares Quando você poderia estar utilizando o mesmo espaço Pra criar 15 mil cabeças de boi nelore? Eu dá muito mais dinheiro Tá, onde é que ficava o bondinho mesmo? Eu tô completamente perdido Eu acho que é aqui Vamos subir essa escada Ah, isso mesmo O bondinho tá aqui E aparentemente essa chave é para... Eu não sei pra onde é que vai essa chave Ah, é essa porta aqui em cima, ó A esquerda do bondinho Ok Vamos abrir ela E nós estamos de volta na lataria, véia, enferrujada Falando, rapaziada Até o final dessa gameplay eu pego tétano Nossa senhora Essa é a zona de produção de gás O coração de todo o sistema maligno do berçário Todo esse gás que você vê saindo da máquina É feito bem aqui na fábrica É chamado de fumaça vermelha Agora tá indo tudo pra direita Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda É assim que chegamos a ele A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota Que você vai ter que encarar Mas você consegue Eu te ligo quando acabar Eu sei que vai fazer o trabalho pesado, né, olha Você consegue Se vira aí, amigão Olha Mal te conheço, mas eu já te odeio Então eu acho que essa é a fumaça vermelha Que sai da boca dos bonecos catnap E botava as crianças pra dormir Vocês ouviram, moleque lazarento Tem que passar essa fumaça para o lado esquerdo O problema é que como vocês podem ver pelo painel principal O gerador tá offline porque ele tá sem energia A fábrica é gigantesca Lá fora os caras me meteram a Disneylândia Mas pra ter dinheiro pra pagar uma conta de luz Esses mão de vaca não tem não Esse botão é enorme aqui Mas provavelmente não vai acontecer nada, né É, como imaginava Sem energia no gerador A bodega não vai funcionar Pra cá a gente tem uma porta trancada Que a gente precisa de duas baterias Do outro lado a gente tem esse elevador Com um botão vermelho gigantesco aqui Também não vai funcionar Porque nada nessa porcilga funciona Essas fiações devem estar tudo podre Então vamos virar pra cá Porque eu acho que o nosso único caminho É essa porta aqui Ou essa portinhola, ela abre? Não, ela não abre Tá, então vamos vir pra cá mesmo Esse equipamento aqui tem uma bateria, hein Dá pra gente pegar? Ó, roubei na tora, fi Sou ladrão mesmo Aí eu já vou chuchar ela aqui E aí a gente abre essa porta Aqui tem mais um tocador de vídeo cassete E aqui nós temos mais uma fita Vamos pegar ela E vamos colocar aqui dentro Ah, é o Grab Pack 2.0 Então eu tenho uma luva nova Ele tem um fio mais longo E trocar as mãos é mais fácil E tem um protótipo de jato de ar Que da hora Mas cuidado com a aterrissagem Então a luva roxa vai ser Pra gente poder saltar mais alto Ah, ela tá aqui, ó Que da hora Vamos pegar ela E agora a gente tem Oficialmente uma luva nova Pô, mas eu quero mesmo Essa lanterna aqui, fi Dá pra eu pegar, não? Pô, mas que palhaçada, viu? Tá, aqui tem uma mãozona roxa Que eu posso usar Ah, isso mesmo, galera A gente salta mais alto Que da hora Tá, beleza Beleza porcaria nenhuma Continuar essa mancha de sangue Pra tudo quanto é lá Vamos descer aqui Aqui a gente tem Mais um ponto de pulo E agora? O que eu faço? Um precipício sinistro aqui A gente não quer cair Será que eu tenho que vir correndo E peiba Ó, isso mesmo, fi Tá achando que é o Super Mario Aí aqui a gente faz A mesma coisa Nossa, que que é isso? Olha, mano Só a gelatina de morango Credo Aí ali na frente A gente tem um puxador Ah, eu consigo baixar Tá vendo? Pô, mas Esse pulo aqui Não vai dar certo, não Dá pra eu puxar pra frente? Não, 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 não Se eu correr E ativar a luva Não vai dar certo A não ser que ele queira Que eu pule ali na frente Aí daria Ó, vamos ver Vai, 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 vai Pulo Ah, isso mesmo Que é agora Eu venho aqui Puxo pra cá Aí eu pulo ali embaixo De volta E agora Peiba Ah Eu não sou tão boa assim não, amigão É agora Eu tenho que passar Aqui por cima Tá, então a gente Traz a plataforma de novo Até o final Vem aqui Pulo Foi mal Errei Pulo Aí Agora foi Vocês repararam que durante todo o jogo Aparecem vários bonecos do Hugwug decepado? Pessoal dessa fábrica não gostava muito da azulzinha não, viu? Tá, agora a gente tem mais um Daquele puzzlezinho da gente girar pra mandar o raio de luz A gente tem que mandar Bem aqui, tá vendo? Ou a gente tem que mandar Bem aqui que é muito mais fácil Foi mal Não tinha visto esse painel não Ah não galera Ali eu tenho que usar a luva pra poder energizar Então pera Vamos girar Isso aqui Até ficar na mira Desse painel Beleza Agora A gente tem esse outro aqui E a gente mira Eu sei lá Ah Atrás dessa porta enferrujada Tem um outro gerador ali dentro Ah, mas como que eu vou acessar ele? Eu acho que primeiro Eu preciso energizar Aqui, certo? Será que se eu usar a luva aqui Ah Deu certo Agora eu consigo acessar Aquele energizador ali, ó Eu tenho que usar essa luva Será que a minha outra mão chega lá? Ah, chegou Deu certo, ó Tá vendo? A luzinha foi E não aconteceu porcaria nenhuma Oxi A luz vai no painel Mas não acontece nada Será que eu tenho que conectar com esse aqui? Pera É isso mesmo, galera Tá vendo que o raio tá indo lá pro outro gerador? Agora Vai dar Joga pra cá Energiza Bate aqui Aí vai bater ali E agora sim A porta se abriu Agora Eu acho que a gente só precisa Girar Esse Na mira daquele gerador Joga pra cá Energiza Bate aqui O raio vai pra lá Foi Foi porcaria nenhuma O raio não alcança de novo Eu tô começando a achar Que pra funcionar Eu tenho que ativar Os dois postos de luz Então esse Eu vou continuar mirando Aqui E lá da frente Eu vou mirar Na direção desse Deixa eu testar aqui, galera Bate lá Aí vai girar pra cá Manda pra cá Deu certo Foi Esses postos de luz É um puzzle bem parecido Com o do primeiro jogo Que todo posto tinha que ser aceso Vocês se lembram disso? Agora essa porta se abriu E eu de novo Dei a volta Mas pelo menos dessa vez O cabo tá energizando Para o gerador principal Mas como vocês podem ver Ainda tem alguns cabos pretos Indicando que eles estão sem energia Que tá faltando Uma bateria azul aqui E também tem Esse cabo Que leva pra perto do elevador Pera aí Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Nessa sala Que foi a primeira que eu entrei Porque bem aqui Tinha essas alavancas Deixa pra lá Elas não funcionam não Mas deixa eu tentar Pressionar esse botão Só pro desencargo De consciência Ah não, pera aí Aconteceu alguma coisa Será que Vai começar a passar O gás pro próximo tubo? Tá, o gerador Tá online Tá transferindo sim Pro tubo do meio Deu certo? Ah, lógico que não deu certo Porque eu sei energia de novo Ó, alguém paga a conta de luz aí Pelo amor de Deus Nossa senhora Agora sim Nós estamos completamente no escuro E o lazareto do óleo Tá me ligando de novo Ô mulete chato, viu? Ah não Alguém desligou a força Ok Eu te mandei outra chave Está debaixo da estátua Use pra entrar no lar do acelar Então depois de entrar Ache o gerador de emergência Boa sorte Ah, então vou ter que ir lá pra fora de novo Pô, mas esse moleque tá achando Que eu tô trabalhando pra ele mesmo, viu? Maluco do céu Olha como que tá O jardim de infância agora Nossa Agora não passa nem sinal de wi-fi Meu filho Cagastar como Vamos descer as escadas de novo E ele falou que ele me mandou mais uma chave Será que foi por aqui? Ah, tá aqui Com essa chave Eu vou ter que ir pra um tal de Lardocilar De acordo com essa placa Lardocilar é a casa mais ao norte de todas Agora, como que eu consigo ver alguma coisa no meio dessa penumbra? Eu não sei Ah, eu acho que é essa casa aqui em cima, ó Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Porque eu não tô, não Será que é aqui? Lardocilar? Não parece ser um Lardocilar, não, viu? Alô? De casa Olha, eu vim parar na mansão do Resident Evil Daqui a pouco vai aparecer um zumbi pulando na minha cabeça Olha que criança mais adorável Não é nem um pouco assustadora essa fotografia não Imagina Será que ela era a criança pop original? Fica aí a dúvida Agora a gente tem uma almofada do Catnap E bem em cima a gente tem um quadro esquisito De uma criança sendo engolida por um monte de bolinha de brinquedo Ou sei lá, pode ser nesse cowboy também Mas enfim, vamos abrir essa porta aqui E vamos seguir o caminho contrário Dar o fora dessa casa Mano do céu Soltaram a neblina de sangue Que que é isso, velho? Eu vou começar a dormir? Porque essa fumaça faz os outros dormir, não é? Tá, vamos descer essa escada Tô sentindo que já já vou começar a ter alucinação, hein? Vou ficar doido, gente Vocês me seguram que eu vou ficar doido Olha o comprimento desse corredor Não dá pra abrir nenhuma porta, né? Aí, imaginei Vou lançar o seguinte Vai Vai Qualquer momento pode aparecer alguma coisa Mas continua indo Não olha pra trás não, amigão Beleza, chegamos no final do corredor Ainda tô vivo Graças a Deus Vocês ouviram o barulho de madeira rangendo? Ah, minha nossa Eu não tô gostando nada disso Tô falando, filho Vai vir zumbi a qualquer momento Notícias trágicas esta manhã Desde as 9h45 da manhã Autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho Foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig Como estimado pelo criador de brinquedos E criador da Playtime Company Neste momento Aguardamos confirmação oficial da identidade da criança Encontrada em um quarto do piso superior Em uma mala grande de viagem Oficiais no local reportam que os restos mortais Aparentam ter sido adulterados Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto Foram reportados como desaparecidos do corpo É desconhecido até o momento Se essa extração foi de fato a causa da morte Tá, peraí A gente tá perambulando por um monte de corredores de uma casa Aí aparece um noticiário de rádio Contando como uma pessoa foi assassinada Ah, pô, Playtime Eu já vi isso antes, hein Seguindo eventos recentes Foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta Isto foi o que eles disseram Abre aspas É ultrajante Elliot Ludwig Foi um grande homem E aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência Quem dirá uma como dizem que fez agora Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração Fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo Tornem tudo isso um ultraje ainda maior Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público Mas também da lei Fiquem ligados para mais Ah, então o dono da Pop Playtime está sendo acusado de assassinato de uma criança Que que é isso, fi, pesado Agora a gente já sabe o que tem bichão de pelúcia de 3 metros perambulando por aí E é oficial Eu estou completamente perdido nessa casa Cara, presta atenção Na hora que eu vou chegando perto do final do corredor As luzes piscam e dão uma bugada na tela como se eu estivesse andando em círculos Eu não sei se vocês perceberam As minhas luvas sumiram completamente Ah, que beleza Eu estou tendo uma alucinação, não estou? Isso aqui tudo é uma alucinação Tem um telefone tocando Meu telefone veio Eu estou seguindo o caminho das luzes Porque pode ser um indicativo É aqui, aqui, ó, o telefone Você precisa correr Quê? Ai, caramba Ô, gato lazarento Mano, olha pra cara macabra do catnap me olhando Como é que eu não fico traumatizado com um bagulho desse, gente? Ó, aqui é um caminho sem saída Então eu vou ter que voltar de onde eu vim Mas por que eu estou sentindo que eu vou ter que realmente começar a correr? Proclamação da inocência de Ludwig Muitos acreditam que sua natureza misteriosa e reclusa demonstrada pelas últimas décadas Torne suspeita essa alegação Quando questionados, os vizinhos de Ludwig indicaram que ele comumente retornava para sua casa em horas estranhas da noite E partia novamente antes do nascer do sol Alguns acreditavam que ele era doente Outros que não se movia Não morria um músculo A Playtime Co, pelo visto, pretende manter o nome de Elliot dentro de sua marca apesar de tudo O que com certeza será uma longa batalha legal Peraí, 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 peraí Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não se mova O Ollie falou para eu correr E o Rastro falando para eu não me mover Ah, meu Deus Olha para esse chão Olha para essa porta Está lotado de arranhão de gato, velho Ah, para onde é que eu vou, velho? Para onde é que eu vou? É arranhão para todo lado Ih, Catnap Eu estou te vendo aí, meu baseiro Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu Ah, meu Deus do céu Eu estou muito morto, eu estou muito morto Ah! Ele está aqui, velho Ele está aqui, ele vai me perseguir a qualquer momento Mano, não dá nem para eu correr Vocês repararam no final desse corredor? Tem um lindo par de olhos bem altos me observando Gatinho bonitinho Quem quer Whiskas? Quem quer raçãozinha? Volta aqui, gatinho Olha, o Lazareno sumiu Culpa persegue você Talhado na madeira do chão, velho O que que é isso? Pô, eu não sou o criador da Pop Playtime não, filho Você acha que se eu fosse o criador Eu ia estar em uma fábrica lazarenta, abandonada? Eu ia estar curtindo o meu dinheiro em Miami, amigão Ali na frente tem alguma coisa É uma porta? Culpa persegue você Não dá para abrir essa porta E o medo que eu estou de virar agora? Não tem ninguém, graças a Deus Pô, mas não dá para pular aqui e entrar não? Pô, sacanagem, hein? Só do fato da gente não estar mais com as nossas luvas Dá muito a entender que a gente está num pesadelo O que faz sentido Porque aquele gás vermelho que a gente inalou Botava as crianças para dormir Que lugarzinho mais macabro, viu? Por que que esse maldito do óleo me mandou para cá? Só para poder energizar um gerador? Olha Vocês viram a porta desintegrando? A gente veio parar numa área hospitalar Bem da ferrada, diga-se de passagem, viu? Será que é aqui que as crianças que sofreram com gás vermelho foram mandadas? Feliz e divertido Porque isso foi feito Tá bom Vamos pegar essa fita cassete aqui Vamos colocar no player Olha, mano, Huggy Wuggy Saudações colaboradores e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime Estamos certos de que nos dias que virão Vocês descobrirão que a sua nova família aqui Dará tanto amor e apoio quanto sua própria família Fiquem à vontade para andar pelos corredores Sentem na bagunça para comer Ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria Junte-se aos inovadores Onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados Ou junte-se aos conselheiros do berçário Cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor Espere e verá Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está Ou pelo que fez Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir E, se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência Que desçam a escuridão e a poeira E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis Cada um deles faminto pelo vosso regresso Cada um deles ansioso para encontrar vocês Talvez eles sorriam para vocês De uma sombra Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico Observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram O mundo que é deles Agora Sejam bem-vindos ao lar Ah, não, 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 não O que que é isso? O que que é isso? Então é pra isso que eu tinha que correr? Nossa Será que eu era um desses caras que trabalhava aqui? Ah, meu Deus Eu sou um dos caras que decidiu vir anos depois E agora tem uma rapaziada querendo me perseguir Porque aparentemente eu tenho culpa no cartório Ah, eu era obrigado a ser pego pelo Hugwug do Tinhoso? Bom, pelo menos dessa vez eu tô com minhas luvas Ou seja, eu acordei do pesadelo Mas que pesadelo, viu? Cê tá doido Chegamos, galera, na área principal da mansão Como vocês podem ver, já tem aqueles cabos que tá faltando energia Então provavelmente a gente vai ter que energizar todo esse ambiente Pra abrir essa porta cabulosa aqui Provavelmente Não abre na bicuda, não Cê não adora quando você passa por uma porta E aí ela fica trancada e eu não consigo mais voltar de onde eu vim? Ou seja, eu tô preso nessa mansão mal assombrada? Que delícia! Bom, vamos descer por esse buraco aqui Olha que da hora, mano Tem um carrinho de Fórmula 1 aqui Eita, 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 eita Que que é isso? Eu vou morrer? Ah, é a fumaça Deve ter que ficar longe dessa fumaça vermelha Senão ela vai me dar dano Isso aqui que em cima é uma máscara de gás? Ah, é uma máscara de gás mesmo Da hora, da hora Agora sim, a gente pode andar por aqui E esse carrinho de Fórmula 1 aqui, hein? Faz nada, não? Ah, ele tem uma corda pra eu puxar aqui, ó Acelera! Arrebenta essas caixas, meu parceiro Eita preula Olha, eu vou acabar pegando as farpas na perna Nossa, o bicho pegou fogo Tá, agora a gente tem acesso a essa abertura aqui O que é que eu vou chegar lá em cima? Ah, tem um painel de luva aqui, ó Eu não tinha visto por causa dos escombros Só dessa máscara também que não deixa ver nada Pula aqui Aí, foi Posso tirar a máscara aqui em cima? Tá, parece ser seguro Ah, que beleza Encontrei um monte de máquina de lavar Se lavar minha camiseta Tá toda busuntada de sangue e escombro Pra cá tem uma porta Ah, a gente deu a volta Ok A gente tá na parte principal da mansão de novo Então, vamos voltar A gente pode acessar essa área aqui Um armário impedindo caminho Agora não tem mais É, dói? Os bonecos tudo enforcado De pendurado no meio dos escombros Cê tá doido? Vamos agachar aqui Aqui tem um acesso de luva E vai abrir essa porta Era uma porta secreta? Só tem destroços pro lado de cá também? Mas tem essa porta aqui Aí, finalmente uma sala um pouco mais iluminada Graças a Deus Tem mais um player Então, vamos caçar pra uma fita cassete Que... Eu não tô achando, não Nossa, tô muito lascado Metinep Você tá aí, meu filho? Você vem me matar? Ó, aqui tem uma bateria Já vamos chuchar aqui Parece que metade do painel foi energizado Agora a gente precisa de uma outra bateria Perambulando por essa casa Eu percebi que a grande maioria dos quartos São quartos pra crianças Bom, era um orfanato, né? Então faz sentido Oi, Kissimis Quanto tempo, meu Deus Que ela tá fazendo no meio da mansão Mano, o que que a Kissimis tá fazendo aqui? Amigona, acorda aí, filho Como chegar nela? Eu não consigo, ó Não tá dando Caçamba, vai Por que que eu não consigo me aproximar da Kissimis? Ah, a fita tá aqui embaixo, galera Vamos pegar ela Vamos colocar ela aqui O indivíduo está estável Designado 1322 Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu chequeado em recente Embora altamente irregular Nós o removemos do lar do filar logo antes das luzes se apagarem Parece que o Kissimis O que você faz fora da cama? Como você chegou aqui? O Kevin tá doente? Por que levou ele fora? Meu Eu Sim Kevin está muito doente Muito, muito doente Mas nós vamos deixar ele melhor Só que ele só poderá melhorar se o levarmos para um lugar onde ele possa ter um tratamento adequado E também um descanso adequado E você Acha mesmo que ele vai ficar bem? Ah, eu acho que sim Somos gols, o que fazemos, filho? Prestamos atenção na escola Aprendemos e descansamos sempre que precisamos Assim como você precisa agora Eu imagino Venha Vamos te levar de volta para a cama Tá, tá bem Foi um prazer conhecer você, Tio Zé E eu te prometo Seu amigo vai ficar bem Quando você ouvir de novo Ele vai estar melhor do que nunca É, pelo visto essas crianças do orfanato Serviu tudo como experimento Provavelmente vai virar esses bichos esquisitos aí Agora a dúvida que fica é Será que eles usavam o gás do brinquedo do catnap Como uma forma para sequestrar as crianças dos pais delas? E aí trazia para esse orfanato para elas passarem por testes? Pode ser, hein? Credo, olha o filho todo desencapado Ah, ali em cima, ó Eu posso segurar e eu consigo subir Você retornou Cara, isso parece muito uma mensagem para mim Retornei mesmo, filho Voltei para a fábrica para chutar a bunda de geral Aí, ó Ainda encontrei mais uma bateria Tem um outro buraco aqui que a gente pode descer E aí a gente coloca aqui a segunda bateria Poxa, mas o panel ainda não está funcionando E se eu pressionar esse botão? Ah, agora foi Tá, a energia está sendo passada para o lado de lá Parece que agora sim metade da energia foi ligada Ah, essa porta aqui não estava aberta antes não, hein? A gente consegue ir para o próximo andar Lembrando que foi no terceiro andar que eles encontraram a criança morta Ó, aqui tem mais um carrinho Gostamos muito dessa parte Vai, 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 vai Canta, pneu Canta Solta Moça Rebentou foi tudo, filho Mas pelo menos nós estamos no segundo andar da mansão Casinha grande, viu? É, como vocês podem ver, a maioria dos quartos eram quartos para crianças Chegamos aqui numa sala Já estou vendo um energizador Deixa eu pegar a minha luva verde E ver se passa energia Passa Tá, a gente tem que utilizar em algum lugar por aqui E aqui a gente tem um espaço para mais uma fita A fita está bem aqui Vamos pegar ela Vamos colocar ela aqui Tá na hora Finalmente tá na hora Isso aí, vamos lá Ah, e aí, então, vou dar certo Mas é claro Ela jamais perderia um filho Quem é a filha da puta? Quem tem um igual? Cota pra gente, conta pra gente Essa semana, o Dr. White aqui selecionou o nosso querido Samuel Almey Não vai não, Samuel Não vai não O santo alascado O moleque vai virar Hug Wug Mano, não tô aguentando mais esse breu, viu? Pelo amor de Deus Que saudade uma lâmpada funcionando Ou, sei lá O carro de Fórmula 1 pegando fogo Agora que eu percebi que aqui no telhado tem mais um energizador Então vamos pegar aqui Joga pra cá E a porta se abriu Beleza Aqui na frente tem mais um Eu não gostei nada desse barulho Não, 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 não Vou fechar a porta Mas quem foi o lazarento? Ó, pro lado de cá Sem chance de eu ir Ô meu Deus do céu O que que eu faço agora? Ah, dá pra vir por aqui, ó Pula aqui, pula aqui Lá na frente também tem um interruptor de energia Dá pra eu pegar energia desse aqui? Não Eu tenho que passar a energia pra cá Mas como que eu vou fazer isso? Se trancar na porcaria da porta Tem essa porta aqui com o energizador ali na frente O problema é que ela também não abre Porcaria, viu? Vamos subir aqui Aí a gente consegue energizar Aí, agora deu A mão tá energizada Aí essa porta se abriu Mas ela vai fechar logo em seguida Essas portas tem timing então, galera Tem que passar rápido por elas Aqui a gente tem mais um interruptor Vamos caçar algum buraco ali, ó Vamos pular aqui, pula aqui Aí a gente vai tentar chegar lá do outro lado Aí já joga aqui Abre essa porta Sai correndo Boa Como que essas crianças conseguem dormir Com esse ursão de boca aberta e... Não, para de olhar pra mim Você para Para Sai Eu não tô gostando nada disso Lá Pra onde eu vou O lazarento me segue Ainda tem saída de vento É sério mesmo Ó, pra cá tem um buraco Se eu cair Pra onde é que eu vou parar? Meu Deus, eu não aguento mais escuridão não, gente Eu vim parar aqui embaixo de novo Olha só Nós temos uma vassoura e uma pá Agora recolher esses brinquedos Tudo quebrados Ninguém quer fazer o serviço não, né? Aqui nessa parede tem mais um energizador E aqui a gente tem A fonte de energia E um espaço pra mais duas baterias Tá, então vamos pegar a energia aqui Joga aqui Essa porta vai se abrir Aqui a gente consegue energizar a mão também A gente chega no terceiro andar agora Olha só quem tá aqui, galera O bonecão giratório Vocês perceberam que tinha uma bateria atrás dele? Ah, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que girar Pegar ele de surpresa E tentar remover a bateria dele Boa, peguei a bateria Agora você para de girar na minha direção Igual eu ia ficar apertado, hein? Vamos colocar a segunda bateria aqui Aperta o botão E agora o segundo sol ativou? Ué, cadê a bateria que tava aqui? Eu tô ficando maluco Eu não coloquei bateria aqui? Ah, ok Podia jurar que eu tinha colocado uma bateria aqui Aí agora a gente abre esse portão aqui Oh, oh, oh Catnapson teve graça não, viu? Você para de trollagem Essa é a parte que eu gosto, meus amigos Vai, vai Canta o pneu Vai, vai Solta o brucutu Nossa Ele é doido Muito doido, filho Nossa, mano O garel sinistro Epa, epa, epa Vamos botar a nossa máscara Chernobyl tá solto aqui Nossa, só o fumacel vermelho Você tá doido Ah, tá Aqui tem uma saída de ar Vamos entrar por ela Vamos abrir aqui Passa pro outro lado Será que aqui é seguro soltar a máscara? É, beleza Ah, agora eu encontrei outra bateria É, então eu tava ficando louco mesmo Na moral Olha pra essa cena macabra É um monte de boneco empalado Enforcado numa poça gigantesca de sangue Vamos colocar a máscara de novo Vamos voltar a todo o caminho que a gente veio Vamos colocar a segunda bateria Agora sim E agora se eu pressionar o botão Vai finalmente energizar E o cabo agora tá azul Como vocês podem ver Significando que essa porta se abriu Não só ela Na verdade todas as portas se abriram Ah, esse aqui era o girador que eu tinha que acionar Nossa, eu dei toda essa volta por causa dessa máquina do caramba Vamos colocar a nossa mão aqui Passar aquela digital E a porta se abriu Olha, voltamos pras ferrugem De novo nós temos aquele poste de luz O que é isso aqui? A gente pode puxar essa bodega? Ah, que da hora, mano É uma mão presa a uma máquina Olha lá, galera Olha lá, ó Beba Será que isso serve pra bater aqui? Ó, vamos girar Até ficar a mão posicionada com a mão Ah, eu posso mirar Aí agora sim Eu puxo Ah, que da hora, velho Gostei, gostei Tá, agora a gente tem esse poste de luz E esse poste de luz também E se vocês observarem bem Aqui em cima dessa porta Tem mais um painel de luz Nossa senhora Esse poste aqui é alto, viu? Ó, eu já vi que vai ser dificinho, viu? Eu tenho que mirar essa luz que vocês estão vendo Lá no painel que eu mostrei pra vocês O problema é que a porta tá no meio do caminho Ou seja, eu tenho que abaixar essa porta que a gente acabou de abrir Eu até posso dar a volta Ah, já sei Pega aqui Gira Pega ele na alavanca Puxa pro outro lado Desativou A porta desceu Boa Agora sim vocês podem ver que o raio de luz tá indo pro outro lado Agora esse aqui A gente deve ter que tirar pra lá Aí agora a gente vem no boneco Mira bem ali Puxa a alavanca Foi Off Foi demais Aí agora é só a gente atraver Pensando bem, deixa pra lá A porta maldita continua fechada Provavelmente a porta não tá abrindo Porque como eu falei pra vocês Nesses puzzles Todos os postes de luz precisam estar ligados Então a gente precisa girar esse aqui Será que é pra cá mesmo? Não, ele tem que girar pra cá Aí eu puxo a alavanca E o raio vai ali Mas o problema é que a porta sobe E corta o raio dali de trás Ah Aqui tem essa plataforminha Que pode segurar o portão Então talvez a gente tenha que puxar aqui E aí com a outra mão A gente puxa a alavanca Aê Foi caramba Boa Cara, os puzzles desse capítulo Tão muito legais Mal susto não E o clima tá muito mais dark Que todos os outros dois capítulos somados A gente tem um botão Mas qual que é a chance dele funcionar? Mas é claro que não funciona Pô, mas pelo menos tem espaço Que a gente pode passar Tem esse espaço aqui que a gente pode passar Tem esse Dá pra passar nesse buraco não Ah não galera O elevador funciona assim Me desculpe por ter te ofendido Espeluncas Estamos subindo Pra mais sangue Eu tô louco pra dar o fora dessa mansão Que vocês não estão ligados Acho que a saída é aqui, não é? Não é não Porque eu tô subindo Ah não A gente saiu sim Tá aqui ó Tamo lá de fora Oi Não, não Solta Eles não fizeram nada de errado Nós estamos aqui pra ajudar de verdade Ah Esse lugar deixa ela tensa Fico feliz que Holly possa te ajudar A chegar tão longe Ele é a razão de termos encontrado você A Kissimmee se quase matou Sua louca Você que descarrilhou o trem Sua maldita Eu tô com três fetas pra quebrar Da sua culpa Então é isso Eu vou andar com a Kissimmee E a Poppy Olha, virou a turminha do barulho Da fábrica de brinquedos Isso, liga a luz Por favor Ligou? Você não ligou a luz não? Ah não, era só chamar o elevador Escuta Eu não sou sua inimiga Mas eu não posso te deixar sair O que tá acontecendo aqui embaixo É maior do que todos nós E eu preciso de você Assim podemos nos ligar daqueles monstros que te torturaram Que nos torturaram Eles não agiram sozinhos Eles não agiram sozinhos São discípulos do original O protótipo Oh, cabeçuda Tá achando que eu sou Palavra cruzada Pra ficar falando enigma, é? Apertar o botãozão E agora? Eu faço o quê? Aê, finalmente Isso o gato tem luz de novo Tá feliz agora, Pop? Olha, o zóio vermelho Que é um colírio emprestado Tipo, sabe que estamos indo a essa altura Se você tentar fugir Ele te mata Antes de você chegar até a porta da frente Ele é o motivo de eu ter ficado presa Naquela maldita caixa por tanto tempo Você não tem Nem ideia das coisas que ele fez Deixa eu te ajudar a matá-lo Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo Todos nós vimos você Sua capacidade Você matou o Hug Matou a Mommy Me libertou Você é perfeito pra isso Catnap está vindo É o obstáculo final Que o protótipo colocou para nós Não podemos ficar aqui Fica salvo O Holly vai te ligar Você não pode me explicar melhor Quem que é o protótipo, não? É sério? Você vai simplesmente subir Com esse elevador de novo? Ah, só um daqui então Imprestável Não serve pra nada E esse lazarenho desse moleque Já tá me ligando de novo? É, eu tô estressado mesmo O que que foi? Ei, ei Sou eu de novo Parece que a Poppy já explicou tudo E ela ligou a força de reserva do domo Agora o plano a partir daqui é simples Precisamos religar a força da zona de produção de gás Primeiro, volte pro prédio do lado oscilar em que você estava Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda Pegue-o e plugue debaixo da estátua Você vai ver o que eu vou fazer com esse cabo já já É esse cabo aqui? Não, mas esse bagulho estica, hein? Não, que que é isso? Que tomadão é esse? Isso que eu chamo de extensão Que que é isso? Mano, o cabo é infinito Tá, aonde que eu vou plugar essa jossa? Debaixo da estátua? Mas esse cabo vai lá embaixo? Ah, que beleza O cabo engastaiou na árvore Olha pra extensão desse cabo Como assim, velho? Tô precisando de um desse pra ligar meu Super Nintendo Será que é aqui? Bom, tem uma placa escrito Lardo Cilar Será que é só eu? Ah, chuchei Lembra do gerador que você ligou dentro do Lardo Cilar? Bom, aquele era o gerador de emergência Só pra aquele prédio E cada construção deve ter um Agora você pegou a força de reserva do Lardo Cilar E roteou pra cá Nós já temos meio trabalho feito Não pede, não pede Não pede Todo canto é perigoso por aqui Aquele parquinho especialmente Eca Então... Não, não, não Sua melhor aposta provavelmente é a escola Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz Vou te mandar a chave agora Meu medo era esse lazarindo falar Que eu teria que passar por todas as outras construções Desse diar de creche Pelo visto vai ser isso mesmo Pra falar a verdade Nesse soquete de tomadas Tem algumas que já estão fechadas Como a loja de brinquedos A playhouse E a única que tem placa que tá aberta é a escola Bom, vamos vir aqui Vamos pegar a chave da escola Então tá na hora De estudar A escola Eu acho que é essa construçãozinha aqui Já tá escuro Eu não tô gostando Credo, isso é uma escola Tá bom então, né Posso não ter um moleque correndo aqui Fazendo barulho Eu não vou entrar nessa escola Mas nem que a vaca tuça Nossa, velho Olha que lugar macaco Ok, seja rápido Ligue o gerador Saia E plugue o cabo de força da escola No centro Cuidado aí Eu não acho que eu possa me conectar A você desse lado do dono E você não vai estar só Tem outra coisa lá também Eles não são seus Cala a boca, Gregory Quer dizer, olhe Ou seja Já deu pra entender Que nós estamos lascados aqui dentro, né Aqui é a senhorita Delight falando Perdoe a interrupção Estudantes Permaneçam sentados Até que o sino toque E nada de sair Sem seus passos de corredor Arruma um passe desse, senhora Mas não é passe Eu não sou aluno, não Sou professor, caramba Mais uma porta fechada E nós temos um energizador Mas onde que a gente vai energizar Essa bodega velha Achei Tá ali Vem aqui Peiba Portão abriu Já vão passando aqui Nem vou perder tempo, não Do lado de cá Pra variar Tem mais uma bateria Agora Onde eu vou chuchar Essa bateria Eu não sei Ah, é aqui, ó E pra variar Não basta ter só uma, né A gente precisa de outra Pra poder energizar Esse painel de energia Muita eletricidade envolvida Pra um ambiente tão escuro Oxi Mas a bateria tá bem ali dentro Como é que eu vou abrir essa jossa? Ah, eu já tô vendo Tem uma passagem de ar ali em cima Eu devo ter que dar a volta De algum jeito Ah, eu falei que eu tava lascado Mano, o que que era aquilo? Era a senhora Adelaide? Eu não lembro o nome da mulher Que falou comigo Eu concordo Dona Adelaide É que o nosso protagonista Trabalhava aqui A gente já sabe Agora qual que era a função dele aqui dentro Que é o grande mistério Nós temos aqui mais um energizador Que não tá energizado Tem uma saída de ar Bem aqui no escritório Vamos puxar Será que ela vai levar a gente Até aquela parte fechada Onde tinha a bateria? Bom, não vai não Porque aqui tem um buraco Ah, não, é aqui mesmo É aqui mesmo Só descer aqui Pega a bateria Dá pra eu sair por aqui mesmo? Não Infelizmente não dá Então a gente vai ter que voltar Vamos colocar a bateria Bem aqui Aí agora que esse painel Tá energizável A gente pega Sai correndo Agacha aqui Vai, 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 vai E já joga ali na frente Oi Boa Chegamos em mais uma sala Com mais uma TV Véia pra caramba Agora onde será Que tá a fita Como eu não achei ainda Vamos abrir essa porta A gente tem mais um Soquete de bateria Pra abrir esse portão Pra cá a gente tem um escritório Vindo aqui pra trás A gente tem mais um painel de energia Pra poder abrir Essa grade aqui E essa porta Que tá Ô maldição Tá trancada Dá pra ver O negocinho de energia Lá na frente Ah Achei aqui a fita Vamos chuchar ela aqui dentro Onde estão as crianças Por favor Cadê as crianças Estão No mesmo lugar Que os funcionários Não As crianças Estão seguras Sim Ah Eu posso vê-las Não E isso foi tudo Foi tudo o que ele me contou Provavelmente porque ele sabia Que eu mataria todas Depois do oito sou eu Aqui em cima tem mais um Duto de ar Vamos voar Vem pra cá Gira pra cá Segue reto Torce pra nenhum tinhoso aparecer Sem mais nem menos E aí agora A gente cai Bem Não cai não Não cai não Olha a peruquinha ali embaixo Será que aquela Era a mulher Da voz macabra Que a gente ouviu na fita Falou que ia matar Todas as crianças Cadê ela? Cadê ela? Nossa Tem manjo de sangue aqui Não escuta os outros Não é Você é como os outros humanos Nesse sentido Imagina se os seus gritos Serão como os deles também Calma 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 Olha a senhora Adelaide Tá atacada Não dá pra abrir Nenhuma dessas portas Que carniça Viu Ah Agora Agora deu Vamos pegar a energia ali Passa pra cá Abrimos esse portão Dá uma paradinha Pra tomar água Que água É bom demais Essa porta aqui abre né Obrigado Vamos Adelaide A senhora tá aí Ó Aqui tem um energizador Posso jogar ali Não adianta de nada Aqui tem uma bitela Numa turbina Ah Só agora que eu reparei Que isso aqui é um poste de luz Velho Eu tenho que acender Essa bodega velha aqui Ah Eu não tinha reparado não Mas também É um breu do caramba Ô minha senhora Pra que que essa violência toda A senhora Eu nem entendi Pra ir O que que foi isso A gente aciona um braço Passa pelo poste Joga pro outro lado Vai começar a energizar Aí vem a dona Adelaide A professora Atacada de ciências Eu pego a bateria E saio correndo Ah meu Deus Pra que lado que era Eu não lembro Não era pra cá Não era pra cá Calma dona Adelaide Calma Calma Eu vou entregar o dever de casa Eu juro Dona Adelaide Dona Adelaide Eu vou falar com a diretora hein Sem abuso de poder Pera aí tá Calma Eu vou passar aqui no cantinho Dona Adelaide Isso Ai Filha da mãe Me botou de recuperação Eu sou um idiota Vou aproveitar que esse portão Tá abrindo de novo Pra eu me lembrar Pra onde é que eu tenho que ir Ah é aqui É no final do corredor Mas já dona Adelaide É sério mesmo Não era depois que rolava o girador não Pelo visto não Vem dona Adelaide Vem Vou assaltar a senhora agora Nossa senhora Rebentou o bagulho Vai 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 Corre 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 Xuxa aqui Xuxa aqui Não Não é pra jogar fora não Fica parada aí dona Adelaide Vou só xuxar aqui Quando eu olhar pra ela Eu acho que ela não me persegue Igualzinho o outro jogo Que eu já joguei semana passada Ah ela ficou trancada ali ó Aê trouxona Se lascou hein Bora 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 Dá o fora Ai Como assim Ah que roubada Que roubada Vaza 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 Ah não Não Ninguém me avisou Ninguém Ô dona Adelaide Ninguém me falou Dona Adelaide Para de rir Desmilinguida Ó dona Não pera aí Na moral Ninguém falou que tinha que energizar o bagulho não Tá achando que eu sou eletricista da escola Ó Pouca vergonha é essa Não é sério galera Eu tô Ele vai me pegar Vai Ô mãe Que mulher chata Tá toda pistola Porque não recebeu o décimo terceiro Bora 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 Vira pra cá Fica de olho Fica de olho Vira pra cá Ah tem um bagulho de energia aqui ó Abre Vai vai Dona Adelaide Tá vindo Corre Vai 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 Vaza 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 Pra cá Eu não sei Ah mentira mano Mentira Porta trancada Calma 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 Ela tá vindo com tudo Abre essa porta Abre Ah mas que mulher chata Bora 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 E ela tá vindo Ela tá vindo Vaza 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 Eu nem sei pra que lado eu tenho que ir E ela aqui já mano Pra onde que eu vou gente Ah mano Eu tô no caminhão sem saída Ah eu vou ser pego Olha lá Olha lá Ela já tá aqui já Ah tem bagulho de energizar ali ó Vou usar isso aonde Pera aí Quase lá Pera aí Dona Adelaide Tá no meio do caminho aí filho Calma Dona Adelaide Calma Ai deu certo Cadê Tá ali Tá Ô meu Deus Essa professora Ah véi não dá Não dá mano Olha Eu tô correndo igual um louco Que se dane Tá ligado Vai 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 Aqui ó Aqui já tá eletrizado E eu faço o que agora caçamba Ah abriu esse portão aqui Vambora Vambora Corre Nem olha pra trás não amigão É sebo nas canelas Bora 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 Aqui Abre 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 Vai Onde é que eu vou pra onde é que eu vou Esse lugar gigantesco Ah mano olha pra essa sala Tá lotada de bateria Ela tá aqui Ah não 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 Aí vai ficar muito difícil O negócio é correr mano É correr mais que ela Bora 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 Ah ela tá aqui Vai 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 Vaza 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 Não olha pra trás não Já aciona aqui Será que vai dar tempo Cadê ela Cadê ela Cadê ela Ah ela tá ali velho Não Ah Pega ela aqui vai Vaza 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 Pô desse jeito vai ser impossível Nossa isso aqui vai ser muito difícil Com essa lazarenta me seguindo Ah Pô mas que Minha chata mano Eu tenho que dar 3 mil volta Abriu Não Fechou Que droga Chata 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 Vai Já energizo aqui Agora você me segue sua lazarenta Vai 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 Passei Boa Ó ali tem uma bateria Xuxa aqui Sei lá Ah ela tá aqui já velho Tá esse portão abriu Tem outra bateria aqui Ah e agora mano Não 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 velho Eu vou ter que ir atrás de todas as baterias Ah calma 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 Deixa ela vir mais pra cá Vira Isso Bora 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 Xuxa ali na Não Não é pra tacar não Vai Calma o portão tá abrindo Calma 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 Não abriu Ah mentira Ele não abriu Tá zoeira com a minha cara Precisa de dois Pô eu tô lascado pra caramba agora Como é que eu vou encontrar outra bateria Tem outra bateria aqui que eu não vi Tem nada aqui não Ah eu já sei Eu tenho que abrir aquela porta ali Vai porta Abre Vem pra cá Vem 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 pra cá Isso isso Pra cá Isso Corre Abre porta Não abre Abriu A outra bateria é a que eu já tava usando no portão Como é que esse portão não esmagou ela Ah eu vou chuchar aqui Ah a porta tá aberta Mais ou menos aberta né Ah aqui tem um energizador Tá onde eu uso isso Como é que você passou ali mulher Ah é ali em cima ó Já achei Então tem que tirar as baterias dessa porta E energizar ali É isso Bora 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 Pega a bateria Atrai ela pra cá Bora 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 Calma 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 Xuxa aqui Vai 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 Beleza chegou bem perto Agora a gente vem aqui Energiza Calma Bota aqui Calma Vamos atrair ela uma última vez Aqui pra trás Virou Vai 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 Corre Agora é sempre nas canelas Nem olha pra trás Vai 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 E agora Tem um portão aberto Alavanca Puxa Eu acho que eu não vou devolver meu dever de casa mais não hein Maluco do céu Agora você me dá um segundinho Eu preciso botar o meu coração no lugar de novo Porque meu Deus Que perseguição foi essa bicho Nossa senhora Agora eu quase tive um treco Na moral Que que é isso aqui Eu peguei pra mim Nossa que da hora galera Parece ser uma luva arma Dá pra gente atirar? Nossa Queria estar com essa arma quando a professora veio pra cima de mim Ela não era empada mas eu ia encher ela de azeitona Aí é que precisa Ah mano eu não aguento mais esses soquetes com bateria Dá pra ver que lá na frente tem uma bateria A gente chega lá Ah chega Beleza Boa Coloca aqui Abre a porta E a gente veio parar Como? Como? Que tem esse jogo de cavernas imenso Debaixo Numa fábrica de brinquedo Tá achando que é Minecraft? Caramba Vamos caçar a fita Deve estar por aqui em algum canto Tá aqui ó A chama Vamos colocar ela aqui Elefator quebrantista idiota O que foi isso? Nada Vamos entregar esse carregamento em retorno Imagino que não seja fã desse lugar, não é? Eu não sou não Não? Nunca gostei do ataque Idem Quer dizer, não acha que essa molecada merece uma luz do sol de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Inferno Não podemos nem falar com essas crianças Isso não é meio... Ahem... Desculpa, estou Desculpa O Rich que eu conheço não é assim Bom, eu tô tentando evitar ficar irritado o tempo todo Minha esposa diz que eu sou um homem amável Mas eu preciso controlar isso, meu bono Então, eu faço isso por ela Você tá diferente, Rich Sendo honesto até demais Mas sabe, eu sempre gostei disso em você É, você é um dos poucos Hum... Sabe, Rich Com minha aposentadoria chegando Eles estiveram me pressionando para escolher meu substituto Eu estou pensando em... Em dar esse papel para você Haha, sério? Sério? Nada oficial ainda Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca Um homem honesto e trabalhador Prove que é verdade e eu diria que suas chances são boas Uau, eu amo Nem sei o que dizer Eu tô... Tô feliz de ver que nem todo mundo aqui tá tentando me derrubar Nem todo mundo, Rich Nem todo mundo Será que esse velho que tava falando com o Rich É o dono da Playtime? Pô, eu não tenho tempo de pensar nisso agora Porque eu tô em uma caverna pra atravessar Imagino que deve ter de morcego nessa caçamba Olha, cada precipício sinistro, filho Ó, essa luvinha apareceu Ou seja, vamos acionar a nossa luva roxa Xablau, aí a gente já vem aqui Xablau, pula pra cá Aqui tem um painel de energia Que a gente pode pegar Aí coloca aqui Isso aqui foi fácil demais Bom, mas o cabo acionou Ah, tinha um painel no chão esse tempo todo que eu não vi Aí eu pulo aqui e venho parar nessa rampa Aí agora tem mais um Caraca, peraí, peraí Ó, tá Do outro lado Aí agora tem mais um Que a gente vai pular bem ali Nossa Os caminhos estreitos, viu? Tá bom pra ralar a canela Beleza Aí agora Não é pra cá Tem mais uma mão no chão Mas ela precisa ser eletrizada antes Ou seja, eu tenho que descer todo o caminho E ser o mais rápido possível Porque tem tempo Então vambora Pula aqui Pula aqui Vai, 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 vai Pula aqui Pula aqui Aí, foi Conseguimos Agora a gente pode dar a volta E eu tô vendo que a gente vai ter um baita puzzle De poste de luz agora Vamos pular aqui Nossa A gente tem um Dois Três Quatro lá na frente Quatro poste de luz pra gerenciar Eu tô muito lascado mesmo, viu? Bom, eu quero acreditar Que eu tenho que girar Pro lado de lá primeiro Aí eu venho no robozinho Miro na palma da mão Jogo pra cá Se eu puxar a alavanca Tá, beleza O raio tá vindo pra cá Aí o próximo raio Ele tem que ir pro lado de lá Assim Desse jeito Se eu puxar a alavanca agora Não vai fazer diferença Porque eu com certeza Tenho que acionar Os quatro postes de luz Então por hora A gente só ignora Pula pra cá Ih, deu certo E aí a gente vai girando Até ir na mira Do próximo poste Pra terminar A gente pula aqui Vamos fazer a última girada E se tudo der certo O raio de luz Vai vir parar nesse girador Que deve acionar Esse elevador A última vez Que eu entrei Num elevadorzinho Nesse estilo aqui Num outro jogo Eu fiquei muito pistola Aí agora a gente vem Pula pro outro lado Eu puxar a alavanca Corre, 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 corre Vai, 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 vai Bora, 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 bora Ah não O elevador foi embora Era isso que eu não queria Ah, mas eu sou burro também, né Podia ter acionado a alavanca Desse lado aqui, né O reg Será que eu consigo fazer daqui? Será que vai? Caraca, mano Não é que foi? Agora é só esperar os raios virem Olha que daorinha, mano Ih, o meu elevador começou a subir Véi Os puzzles de energia desse jogo É muito da hora Agora a gente continua dando essa Eu não tô gostando dessa música Olha ali embaixo O que que é aquilo ali, velho? Parece um monstro fazendo uma oferenda Pra um monte de coisa Será que é o catnap? Será que é o Hugwug? Eu fico insistindo falando do Hugwug Como se ele fosse voltar Ele tá morto, animal Eu não sei se é a boa ideia de a gente ir lá, não O animal não vai lá, não Não faz isso, não Larga de ser besta Ó O bicho sumiu Graças a Deus, né Mas o que que é aquela maçaroca de coisa? Parece ter resto desses bichos de pelúcia Parece ter osso de ser humano Vou ficar longe dessa coisa nojenta Chegamos numa porta final Graças a Deus Vamos botar aqui a mão na plaquinha A porta se abriu Nós chegamos agora na Playhouse A Playhouse não era uma outra casa Que tinha de entretenimento dentro da creche? Ó, aqui tem uma TV Ó, eu não tô gostando nada dessa luz falhando Que que é isso? Sai! Sai! Eu, hein? Bicho estranho Pera aí, pera aí Que eu tive uma ideia, hein? Ah, ah, ah Cadê o bichinho? Lá vem ele Beba! Olha, ele saiu com medo da luz Tá, beleza Alguma fita por aqui? Porque tem fita cassete Dá pra ver de ele Porque tá muito escuro Vamos mandar um sinalizador aqui, ó Dá pra ver a fita cassete agora Ah, quer saber? Que se dane Tô seguindo em frente Pô, mas que escuridão lazarenta Será que vai aparecer mais desses bichinhos? Ah, eu tô sentindo que vai, viu? Essas frestinhas no meio da parede O que que eu falei? Sai fora Olha, tinha alguém acampando aqui Isso aqui é um duto de vento? Eu não sei Eu não consigo ver nada Ah, quem tá fazendo esse barulho? Corre, corre, corre Sai, 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 sai Vou nem olhar pra trás, filho Ó, aqui tem uma porta Ah, creta, tá cheio de barata aqui Aí não, pô Bagulho nojento Ah, tá uns bichinhos vindo Tem um monte de bicho vindo Tem um monte de bicho vindo Corre Eu não sei pra que lado que eu vou Mas eu tô correndo Vaza, vaza, vaza Ó, aqui tem um escorrega Pra cá, pra cá Cair Desce Ah, meu Deus Ah, meu Deus Cadê os bichos? Sai Parece um castelinho de brinquedo É isso mesmo É um castelinho de brinquedo Sai Lazarenta Nossa, tá lotado desses bichos Ó, aqui tem um botão Eu pressionei Sai Tá energizado pelo menos Olha, sai Pichinho chato Sai Ui, que desgracentinho Ô, tá Eu pressiono esse botão E depois eu desenergizo Aí eu me lasco todinho Sai Pô, mas já vi que vai ser um pedazinho Nó, mas isso aqui vai ser gostoso demais, viu? O que é melhor que você andar pra um labirinto? Um labirinto com coisinhas te perseguindo E timer Você tem que energizar alguma coisa E chegar lá a tempo Tem um outro botão aqui do lado Ou seja Sai Chato A gente tem que apertar os dois botões Que tem nesse labirinto Um de cada lado Ah, mano, olha isso É três mil bichos Combada de chato do caramba Bora, bora, bora Olha lá, ó Lazarentinho Décimo quarto Beleza, pressionei Será que foi? Sei lá, os dois cabos estão acesos agora E aí? Sai Sai Esses bichos que ficam andando aqui Aí eles desativam o botão Povo chato Olha lá, olha lá Desativou Nossa, mano Que bicho chato dos infernos Para de pisar no botão Mano, eu vou surtar com esses bichos Eu vou surtar com esses desgracentos Eu não consigo acionar esse botão Eu aciono ele Aí vai vir um animal Ah não, galera É porque Vocês entenderam o que eu tenho que fazer, né? Aê, agora foi O bloco já tá aqui, ó Boa Então eu acho que os dois cabos são energizados Agora como que eu chego naquele centro ali? Dá pra vir por cima? Olha, olha os bichinhos que estão olhando pra mim, credo Sai Não me enche, vai dar paciência, não Some Some Bora Tá, o botão tá bem ali Aí aqui a gente tem uma espécie de sei lá o que que é isso Sai Bom, por precaução eu vou puxar esse bloco aqui também Beleza Talvez eu tenha que entrar num desses canos principais Aí eu consigo subir Agora eu venho pra cá Aê, agora foi Boa A gente vem aqui Pula aqui Aí vem aqui Pressiona esse botão Tá, a plataforma girou Ah, eu entendi Eu tenho que vir aqui Mirar daqui Aê, agora foi E aí eu vou chegar na saída do labirinto, ó Falou ursinho de pelúcia trouxa Desgracento Agora a gente pode ir pra cima Sai Volta Volta o sextudo Volta o sextudo Não vai entrar ninguém Sai Sai Fechei a porta Seus mal educados Ou a gente pode ir pra baixo É lógico que eu escolhi ir pro porão Porque eu sou um completo idiota Nossa, véi Que lugar bizonho É uma piscina seca Com umas boias de parte gigante Aqui Tinha uma aqui bem do meu lado Sejam bem-vindos A mais um level das backrooms Que isso, mano? Isso aqui é uma prisão? Olha, é uma prisão mesmo Dá pra ver umas correntes Com uns grilhão, tá ligado? Credo Porque tem uma prisão aqui embaixo Você é o anjo da pop Venha nos salvar Nada mais pra salvar Não aqui Você está na casa do catnap, anjo Seu lar Um milhão de pares de olhos Estão sobre você agora Observando Esperando Famintos Não querem nada Além de entrar sobre a sua pele E devorar você Pedaço por pedaço Preencher O vazio que há dentro deles Essa coisa Catnap O protótipo é seu deus E isso É o que ele faz aos hereges Esses brinquedinhos Seguem catnap Para evitar esse destino E em troca São alimentados Nós tentamos lutar com ele Mas o controle do protótipo Eu Sou o último dos Smiling Critters Você está chorindo Você precisa sair daqui Você precisa viver Você e Pop Podem consertar isso Acabar com a loucura O tormento Oh Ah não Não, não Me deixe Nossa Vai logo Vou Vou Para onde Ah não Não, não Eles entraram Vai matar Não, é do outro lado Não, é para que lado As duas portas estavam fechadas Parece que esses filhotinhos Vão controlar ele agora Mano, para que lado que eu vou Ali Parece estar trancado Só se for aqui Vai não abrir a porta Um mais lazarense Sai Sai Eu não sei para onde eu vou Olha, lá vem um bicho esquisitão Lá vem ele, galera Eu não sei para onde é que eu vou Eu não sei o que eu faço Ah, é aqui Ah, mas eu já entendi Agora o que eu faço Está para cá O bicho está vindo, não está? Está vindo para caramba Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Para cá Sebre nas canelas Fechou Uh Nossa, que Ah, meu Deus do céu Estou muito lascado Peraí, eu voltei para os brinquedos Ah, não Não me disse que apareceu Os pituxinhas também Você sai para lá Se você estiver aqui Você sai Bora, 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 bora Alguém entendeu O que acabou de acontecer? Bora Corre, corre, corre Aí vira para cá Bora, 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 bora Aí já vira para cá Aí aqui vai fechar E aqui vai abrir Anda, 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 anda Beleza, boa Aqui vai começar a aparecer os pituxinhos então Fica de olho, fica de olho Ó, soltam aqui Bora, 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 bora Para cá, para cá Isso Ah, tem o pituxinho ali, ó Sai Não, não, não Para cá Soltam aqui Ah, não vai abrir não Ah, eu caí Corre, corre Solta mais um Solta mais um Segurança Escorregador Ok, isso está bem divertido Vamos embora Deu certo? Ah, velho, eu sei lá Mano, eu vou correr Eu vou correr Tem um elevador aqui Ah, mão errada Ai, não, não, não Não Mano, eu sou muito imbecil Bora, 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 bora Solta mais um Dessa vez eu não vou errar não, hein Sem jacuzis, Juliano Sem jacuzis Acerta esse pulo Boa Foi, 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 foi Eu não estou aguentando mais Animatronic peludo Tem um tobogã aqui Ah, eu vou descer Eu tinha que estar subindo Ei, você está bem? Nenhum dodói Nem partes faltando Eu fico feliz Que esteja bem Eu não quero perder mais amigos Para esse lugar Ei, você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo Veja bem Antes do Catnap se tornar Catnap Eu acho que teve algum acidente sério Ele quase morreu Mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele Abrindo mão da própria liberdade no processo Aos olhos do Catnap O protótipo é um super-herói E salvou esse lugar Então Catnap o trata como um deus Matando todos que se opõem a ele Nós inclusos Se não tivermos cuidado Esse santuário Ele te assustou? Se você achou aquilo aterrorizante Espera só até ver o verdadeiro De toda forma Nós estamos perto do final Eu tive uma chave nova Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez Não é ideal Mas deve ter força o bastante Se você conseguir ativar esse gerador e plugar Vamos ter conseguido E mantém os olhos abertos para o Catnap Cada sombra e cada luz piscando É um esconderijo Ele sempre observa a presa primeiro Ele vai tirar de você tudo que possa te defender E quando você estiver mais vulnerável Ele te mata Catnap vive pela caçada Boa sorte Até breve Você se lascou até agora Fica calmo Porque vai ficar pior E a impressão minha A cada vez que eu visito esse subsolo O lugar fica mais cagado Enfim Vamos subir Aí se eu não me engano Agora Eu preciso subir Esse prédio bonitaço aqui Vou abrir ele Chegamos A nova lazarense Escritório Para variar Já começo precisando de bateria Um lugar ferrado de eletricidade Abre o portão Abre Quer saber no que é abrir? Então não abre não As suas ferramentas Não vão proteger você Ah não vai não Gato lazarento Chega perto de mim Para você ver Ah galera Tem uma abertura aqui Que eu não tinha visto Tem uma bateria ali Também gás Só breu também Pelo amor de Deus Tem para ter uma lâmpadazinha acesa Haja paciência Aqui tem Uma fita A gente pode colocar ela aqui Fita Esses não são Os barulhos Do catálogo Mandela? Sistema De emergência A mensagem a seguir É para todos os funcionários Da Playtime Co Às 11h01 da manhã Horário padrão oriental Uma força hostil desconhecida Foi declarada presente Dentro das instalações Da Playtime Co Todo pessoal deve iniciar Os protocolos de evacuação De emergência Imediatamente Deixem todos Os seus pertences pessoais Não se envolvam Com indivíduos hostis Se nenhum caminho De sair Estiver disponível Busquem abrigo Em locais ocultos Caramba Usem cobertas E travesseiros Para cobrir Os seus corpos E permaneçam em silêncio Não olhem Através de nenhuma janela Não abram portas Para ninguém Não façam contato Abram as portas Agora A hora da alegria Chegou Eu não estou gostando Nada disso Eu não estou Catnap Você está aí O problema É que para eu poder Abrir essa porta Eu preciso energizar Esse buraco Aí Eu vou ter que pegar Aquela bateria Que vai trancar A minha pessoa Aqui dentro Caramba Viu Agora o único caminho Que eu tenho Eu estou muito lascado Catnap Onde eu não sei Meu parceiro Aqui tem mais um ponto De bateria Parece ter um outro Ali na frente Dê a volta E vá para casa Bem que eu queria Viu Essa porta está trancada Mas tem um buraco aqui Eu não vou falar nada Dá para ver Que tem uma bateria Lá na frente Será que eu alcanço Não dá Tem essa mesinha maldita Que não me deixa pular Está vendo Ah não Eu consegui pegar assim Deu certo Eu hein Esse braço do Paraguai Funciona quando quer Corra Pode achar comigo Ajuda Tarde demais Tem um buraco Aqui no teto Que a gente pode Luziçar Aí tem um caminho Para cá Mentira Não tem porcaria nenhuma O caminho certo É esse aqui mesmo Mais ou menos Também Olha para o nai Do precipício Ogwag No capítulo 1 Saiu quicando Num bagulho desse aqui Vamos trocar de luvinha Chabal Pula aqui Ah não Sério Eu estou de volta Na caverna Oh meu Deus do céu Mais uma mão Que não está energizada Ali na frente Tem até um poste de luz E ali em cima Tá eu já liguei um braço Agora como é que eu conecto ele Do outro lado Ah tá Lá em cima Tem um puxador E aqui a gente tem Poste Peiba Tá Agora sim A gente consegue Pular para o outro lado Eu ainda tenho cabo para isso Sério mesmo Beleza E agora eu faço o que Do outro lado ali Tem uma porta Será que é para eu me jogar Aqui e atravessar Não Eu não vou alcançar o outro lado Ah se eu tirar a mão Do energizador lá em cima O elevador desce Tá então acho que eu entendi Que eu tenho que fazer agora Coloca a mão ali Beleza A plataforma vai ser ativada Aí eu consigo chegar Ai Ai Nossa essa foi por um pouco Aí eu jogo a minha mão Lá em cima Vou ser içado Para cá Aí agora Eu dou a volta E aí sim Eu aciono Esse girador Boa O que que isso fez Eu não faço a menor ideia Ah tá ó Ele criou Uma série de pontezinhas Que eu consigo chegar Do outro lado Tudo isso Para dar a volta Eu tô no mesmo lugar Que eu já tava O escritório Lazarense Abre essa porta Catnap É melhor eu pegar A melhor arma de todas Que é o peiba Vamos abrir aqui Mentira não vamos não Porque tá trancado Vamos abrir aqui então Eu achei mais uma fita Eu não aguento mais essas fitas Mas vamos colocar aqui né Agora tem uma criança São os pais de um menino Como foi o passeio É não foi nada como a gente esperava O discurso do senhor Ludwig confirmou que o orfanato dele é exatamente o que a gente buscava É um lugar mágico de verdade Eu me senti em casa assim que entrei Você abre essa porta pela primeira vez e já sabe que nunca vai sair É como encontrar um lar quando se é criança e sempre pensar nele quando quer se sentir acolhido Eu entendo que queira dar ao Jeremy esse lar Sim e gostaríamos de adotar Ah incrível Vocês serão perfeitos para Ah O que? Bom Parece que tivemos Algumas complicações Complicações? Que tipo de complicações? É Eu não sei O formulário diz Testando Ou o que isso significa Fala o que isso quer dizer Senhora Graeber A gente merece uma explicação melhor do que essa Não concorda? Você foi encarregada disso tudo Como pode não saber? E por que? A gente só está sabendo disso agora Eu Eu não Eu sinto muito O que que aconteceu aqui? Esse casal queria adotar uma criança Ou eles estavam levando a criança deles para o orfanato E a mulher falou que eles dariam ótimos alguma coisa Será que eles também virariam bicho? E como assim testando? Testando o que caramba? Dá para abrir essa saída de ar? Dá Beleza Eu consigo chegar lá em cima? Não Aparentemente não Deixa eu dar um tirambaço lá dentro Eu não estou vendo nada Ah Caiu uma chave do buraco Beleza Vamos pegar ela Porque provavelmente deve abrir essa porta trancada aqui Isso mesmo Já vou chuchando tirambaço para iluminar o ambiente Porque eu não aguento mais a escuridão Pelo amor de Deus Olha só as infiltração Na verdade tem um buraco no teto mesmo Vamos subir aqui Vamos entrando aqui na vintuinha Iluminar tudo Se eu tenho cagaço Eu tenho medo Eita eu caí num buraco aqui Eu posso abrir ele? Ah tá eu posso Beleza Ah não Gás 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 Bota a máscara Pera 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 Ah Aqui é a sala Onde a gente viu o catnap e passa Pode ser que a gente esteja bem lascado a partir de agora viu Pega a bateria Chuchela aqui Abre essa porta Olha tem uma lareira toda bonitinha aqui E um armário enferrujado Aqui tem um energizador Vamos trocar de luva então É mas a gente precisa acionar ele de algum jeito Ah tem uma porta aqui ó Produção de gás A gente não tinha que ver isso Tá tem um painel aqui A gente vai abrir Esse é energizável? Não Tem dois painéis energizáveis E nenhuma energia até agora Ah tem mais uma porta aqui ó Não tinha visto não E aqui nós temos mais uma caixa de energia Tá então são três áreas ao todo pra gente poder energizar Ah aqui ó Tem uma caixa aqui rapaziada Beleza Essa aqui é acionável Tá vendo ó A gente vem Aciona aqui Será que tem que acionar todas ao mesmo tempo? Vai 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 Foi? Ok Acionamos as três E essa porta abriu Posso tirar a máscara? Posso tirar Boa Vai fechar essa porta aqui Segurança Mais um puzzle de postes de luz E esse aqui parece ser complicadinho viu? Tem poste pra cá Tem poste aqui atrás Os caras realmente acham que eu trabalho na companhia elétrica Esse parceirinho aqui tá atirando pra cá E tá vindo até esse acionador Então primeiramente vamos desativar ele Só pra ver o que acontece Ah tá O elevador desce Então se eu ativar de novo Eu consigo subir com o elevador Anotar Esse maravilhoso elevador me leva pra um lugar trancado Que porcaria E vamos lembrar que a gente também precisa de mais uma bateria Tem como eu girar e mandar pra lá? Tem Beleza Na posição que tá Já vai acertar o poste lá de trás O que isso vai significar Eu não sei não Eu vou testar Aí ó Foi pro outro lado Que foi pra lá Nossa Mas tá jogando até lá em cima velho Claramente Esse raio tá indo pra algum lugar importante Ah eu não tinha visto esses painéis não velho Então vamos mirar ali Oi cuidado Beleza Agora a gente mira pra trás Peiba E mira aqui Não 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 Cuidado Pera Vai Foi Nossa aqui ainda precisa de mais duas baterias São três ao todo Pelo amor de Deus Tá eu puxei essa alavanca que abriu essa porta Então agora eu posso acessar pelo elevador E ali na frente vocês conseguem ver que tem mais um painel E tem mais uma mão ali que eu não fui né Tá eu cheguei aqui E a gente consegue ver outro painel ali na frente Só que eu devo ter que acionar esse aqui agora Ah tem uma bateria aqui ó Eu não tinha reparado não Porque nossa ela tá numa parada muito pesada Será que eu tenho que dar um jeito de tirar ela daqui de dentro Será que ela cai comigo Vai 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 Desce Desce Ela desceu comigo Aê quebrou Como esse espaço aqui pede duas baterias Então eu acho que essa bateria não é pra ser usada aqui ainda A gente coloca ela aqui Aí vai abrir essa porta E a gente tem a outra bateria Ah não Eu vou ter que arrastar essa bodega pesada de novo Tá eu já sei o que fazer A gente puxa a alavanca Faz o elevador descer Faz com a gente Puxa a alavanca de novo O elevador vai subir A gente traz com a gente Puxa a alavanca mais uma vez pro elevador descer Aí agora eu agarro com os dois E com a poder do puxão Lá vai Bora Quebrou Boa Aí agora eu vou jogar essa bateria aqui Vamos tirar essa e pegar de volta Joga aqui no elevador também E agora é só a gente chuchar as duas baterias no soquete Boa Será que agora pra terminar A gente tem que acionar esse painel aqui Pra poder abrir esse portão Tá mas como que eu mandaria energia pra cá Ah Eu posso girar aqui talvez Gira pro outro lado Ah é isso mesmo Foi Agora se a gente girar pra cá Será que vai? Ó bateu ali Bateu aqui Portão abriu 3 mil de QI Eu sabo muito Que barulho é esse? Que barulho é esse? A gente entra aqui Ah mano Quer botar máscara? Eu tô vendo luz vermelha Mano não dá pra ver nada Pera 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 Deixa eu pegar minha pistolinha Ah agora ajudou É agora que o catnap vai vindo ao bote Não é? Tô sentindo hein Tô sentindo Ó mais uma descida Cara aqui tá fumaça pura Já precisamos de bateria de novo Que beleza Boa Achei a bateria Ai caramba Nossa Ah ele vai me matar Ele me prendeu aqui Eu morri? Ai eu tô alucinando de novo Fui parar na entrada Da fábrica Essa aqui é a recepção Não é? Nossa Eu tô viajando loucamente Hug Hug Você vem matar a saudade? Ufa nada O que é isso? Cara olha a escola tá toda destruída Credo O que é isso? O que é isso? Playground das crianças Playground esquisito Alguém todo escuro Que criança quer brincar aqui dentro Que eu não faço a menor ideia Onde é que é Olha só Quem voltou Isso não é um Sonic vitinoso? Você vai me assustar? Você vai me assustar? Ô Hug Só dá pra você cara Eu não queria que você capotasse Nas barras de ferro Mentira Eu queria sim O que é isso? Que militaria é essa? Pera 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 Será que isso aqui é um flashback? De quando os trabalhadores Começaram a morrer? Aquela garra que apareceu Depois que a mão de Longlegs morreu Mano Quem é essa garra? Ele é o protótipo? Ah Olha quem tá me ligando Vai 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 Mexa o raio da paciência Não era o óleo não Vai O chefe mandou Eu vou obedecer Fio Voltando a bateria aqui Tô Sai da minha Eu tô Eu tô indo embora Tchau pra você Vou nem olhar pra trás Vaza Vaza Obedece O Alguma coisa deu errado Pegue o cabo do escritório de aconselhamento E coloque debaixo da estátua Precisamos alcançar o 100% Boa sorte Tá Eu vou pegar o cabo aqui então Ô meu Deus do céu Eu tô muito lascado Catnap vai vir me matando agora Vamos perder a paciência comigo Vamos descendo Vamos descendo Vamos na parte do soquete Pronto Conectado E olha que interessante A chave que a gente acabou de ganhar É o mesmo símbolo de flor Que aparece o tempo todo Durante a série A chave é pro domo do céu Onde fica esse domo do céu? Ah é aqui ó A florzinha Vamos abrir Temos uma alavanca Que não funciona Mas a gente tem também Um soquete Vamos descer tudo de novo E vamos plugar Ele também Pronto Ok Deve ser energia o bastante Agora pega aquela bateria enorme Na zona de produção de gás Pra podermos sair daqui É a porta perto do bondinho Que você chegou Boa sorte Nossa mano Eu fiz tudo isso pra conseguir essa bateria enorme É agora que eu vou me lascar Não é? Ah mas eu tô sentindo Tá pra que lado fica o bondinho? É aqui? É aqui ó Se o bondinho ficava aqui É só a gente descer Virar aqui a direita Aí sobe essas escadas Meu Deus Tá muito escuro Tá aqui ó A porta Que leva para O bagulho de gás É Tem uma luzinha acesa Aqui pra contar a história Ah Então era pra isso Que tinha o espaço azul Esse tempo O Mercy foi folgado A bateria é minha A bateria é minha Ai bota a máscara Sai Sai homem Ah eu não consigo ter ele Sai Eu vou botar essa bateria ali Meu Se lazarento Que vai me impedir Ah não entrou Entra caramba Você tá de brincadeira Sai catnap Sai Olha que bicho esquisito Tá na capa do bate Meu amigão Tá precisando comer Não era pra eu ser a comida Vai aparecer Mano Eu vou chuchar esse trem Ah ele dá um tapa Tá funcionando Mano Por que que não entra Entra Aí entrou Tá vamos seguir o cabo Vamos seguir o cabo Ah é pro elevador É pro elevador Vai 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 Apera o botão de novo Falou Trouxa Tô vazando Pera aí Não 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 Ninguém falou que você sabia escalar Não Pera aí Pera aí Não Você não é o Homem-Aranha não Você é só um gato Uma briceira O badinho do gato Nossa senhora Olha Dá pra ver um palmo na frente Mas eu esqueci de botar a máscara Só que eu não tô tomando dano não Pô que bom né Tá lotado de bateria Pra eu ter que chuchar aqui Nossa Você quer postar a quanto Já já esse catnap vai vir pra cima de mim Aqui em cima a gente tem um energizador E na tela tá escrito Do lado esquerdo e direito da sala Tanto na frente quanto atrás Deve haver pequenas alcovas Com terminais prontos para carga Deu uma olhada Pô mas isso aí eu já olhei caramba Tem ponto de bateria aqui Aqui tem uma Não tá funcionando Aqui tem um painel de mão Que eu posso vir aqui Pular pra cá E aqui tem mais dois energizadores Cara eu tô sentindo que já já Vai rolar uma batalha aqui Vai exigir muita estratégia Ah tem uma última fita cassete aqui ó Vou inserir ela aqui Código de registro 24459 Em relação O experimento 1006 O protótipo Teimoso como é E sempre silencioso Com cada sessão que passa Ainda estou descobrindo Novos dados de toda forma A descoberta de hoje Final de registro Pronto pra conversar agora Não é Eu Possuo Um questionamento Prossiga Você Sente Alguma coisa Essa pergunta Se refere a que Exatamente Você nos cutuca Nos bate Você sente Há um segredo dentro de você 1006 Valioso além de qualquer medida Eu corto e pressiono E queimo ele E chego mais perto A cada sessão Então fale Ou não Lute Ou desista Não importa Eu aprendo algo novo Sobre você A cada dia Isso me anima Obrigado Você está Me agradecendo Com certeza Eu aprendo algo novo Sobre você A cada dia Então aquelas Garras de ferro Que a gente viu O tempo todo Realmente eram Do tal protótipo Tem como eu pegar Essas baterias E chuchar Nesses soquetes Ah tem velho Aí sai essa fumaça Quando eu ligo Pera Deixa eu tirar ela Aí eu vou colocar Aqui agora Aí sai a fumaça Aqui Hum Estou entendendo Isso aqui é pra impedir Alguém Vocês entenderam? Tem um puxador aqui em cima A gente pode abrir Essa porta Pegar essa bateria Será que agora Ele quer que eu energize Aquelas laterais ali? Ah Passou um cabinho aqui Coloque uma bateria Em um dos quatro receptores Atrás desse terminal Fique atento O catnap está por perto Oh meu Deus do céu Eu estou lascado Ok Eu encaixei Tempo restando 177 segundos Ah meu Deus Oh 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 Onde é que ele está vindo? Mano eu vou pegar Meu tirambaço aqui O que eu tenho que fazer? Eu não faço a menor ideia Olha lá ele ó Vocês viram ele passando Com o rabetão? Sai Não não Catnap Eu falei pra sair Ele não está saindo O que eu faço? Ah Eu não sei onde é que Eu boto energia aqui? Por que o cenário Está ficando torto? Ah Eu não sei o que é realidade Mas Eu estou ficando maluco Olha ele está aparecendo Quer saber? Vamos dar Aqui ó Eu vou pular pra cá Será que ele me pega aqui? Olha ele está paradão ali Olha ele está aqui já Sai maldito Olha eu energizei Vou jogar aqui Eu não vou jogar não Vamos de novo rapaziada Olha ele passando por ali Mas está do outro lado também Ele está Todos os lados Olha ele está Vem pra cá hein Será que quando ele vem pra cá Eu tenho que subir aqui Pular aqui Não errar o pulo Jag Bora 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 Acende ali Joga energia aqui Joga energia aqui Ah Eu soltei fumaça nele Deu certo Deu certo Agora ele saiu fora Não saiu? Saiu mesmo Por favor Insira nova bateria Eu vou ter que tirar de um daqui Fih Põe ele Põe ele Põe ele Beleza Foi Ah mano ele já está aqui de novo Pula Calma 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 Troca a luva Energiza Vai caramba Isso Aqui Beleza Soltei fumaça nele Eu achei roubada essa aí hein Simbora 178 segundos Será que essa arminha serve pra alguma coisa? Ó Eu estou vendo ele passar ali Agora ele voltou Aqui ó Ah não Ele já está vindo Não ele sumiu Ah dá certo Se for de mentira Ele some Está vendo? Ó Ele não sumiu não hein Ele era verdadeiro Ah ele está vindo Ele está vindo Já troca Já troca Abre isso aqui Energiza Joga ali pra soltar a fumaça Boa Aqui não Tchê tchê Ai Ele está vindo por cima Não 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 Fecha Não vai vir não Não vai vir não Olha que safado tentando vir por cima Somando aqui lá na arena 120 segundos De novo? Não amigão Já disse que você não vai Solta Não vai descer não Ó Peiba Ele não desapareceu É verdadeiro De novo por cima Ô mas que bicho chato Não vai Volta 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 Força aí nos camis Ah não Preciso de nova bateria Nova bateria Eu pego de onde daqui? Ah sei lá mano Eu peguei Calma calma Está ali ó Pera aí Eu posso energizar o meu braço? Se eu não puder Porque eu tirei essa bateria Eu estou lascado Nossa mano Se eu não puder Ah não Eu não posso Graças a Deus Foi Vamos embora galera 68 segundos Vai 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 Energiza Abre direito Mais uma Mais uma Preciso de mais uma bateria Tem que ser essa Mano tem que cair o tempo todo Lá vem ele Lá vem ele Troca 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 Não eu errei É pra lá primeiro Galera Alguma coisa está acontecendo Muito de errado Porque eu morri Eu reiniciei E o catnap Simplesmente não me ataca O tempo está passando E ele não vem na direção Dos corredores Por algum motivo Olha lá O tempo está passando Eu estou de olho nele Eu atiro e tudo mais Só que ele não vem mais Para o corredor Amigo Eu já imaginava Que você era um covarde Que você era um magricelo Que se bateu o vento Você saia voando Mas nesse nível É sério mesmo O tempo vai acabar Falta 21 segundos Mano bugou Bugou completamente Ele não vem Mentira Não mentira Que eu vou vencer Do jeito mais ridículo De todos Ele não vem Falta 7 segundos Ele não vem Como assim Olha lá Ele não Mano Ok Agora o bagulho Está eletroficado Será que eu tenho Que meter a mão aqui Tá Não Mentira Mentira Que esse foi o final Do meu jogo Da minha gameplay O projeto Está estendendo a mão Para o catnap Todo Queimadaço Pô projeto Você traiu O cara te defendia É sério que foi isso É sério que A grande batalha final Desse capítulo Ficou bugada Para mim A minha batalha final Foi bugada O catnap Não veio Para cima de mim Em momento nenhum Da batalha Nenhum O lazarento Veio para cima Mas eu Eu meio que entendo Porque Olha minha cara Eu sou Eu sou um cara Que me põe medo Beleza Você cara Sua boca Rapaziada Mas eu tenho uma parada Triste para falar O processo Dessepara minha mão Bom Agora que Essa bodega Véia acabou Eu Eu posso ir embora É É só dar o fora daqui É isso Ah Mas as outras mãos Ó Eu tenho Fih E aqui está o botão Para a gente subir o elevador E a gente volta Para a sala do tubo Com a fumaça vermelha Agora Eu posso pegar Essa maldita Bateria azul E colocar aqui dentro Aê Finalmente foi Caramba Agora o cabo De eletricidade Está jogando para cá Eu aperto o botão Ah Está voltando Está voltando Galera Os painéis do PC Estão voltando Está tudo online E agora A gente está terminando De passar A fumaça vermelha Que estava no tubo do meio Para o lado esquerdo Ah Olha a fumaça Passando pela tubulação Aqui De acordo com esse painel 100% do gás Está no vaso esquerdo Como deveria estar E agora Eu faço o que? Como que a sala aberta É essa aqui Será que você está Minha filha? Nebsy foi A fumaça vermelha Foi espalhada Tudo está voltando Ao seu lugar Graças a você Mas se formos continuar Então Você merece saber a verdade Ok Você voltou por causa Dos seus colegas Sim Você quer saber O que aconteceu E por que? Essa Essa é a nossa resposta Eles chamavam de A hora da alegria Ah Ela está com a FK7 na mão Oh Joga aqui embaixo Ah Ela está com conta aqui Olha gente A fábrica habitada Bem diferente Nossa O Huggy Wug Criando vida Que isso Olha Atacando geral Caraca Oi O Huggy Wug Passou fazendo a limpeza Bicho Isso aqui são algumas pessoas Tentando fugir É São pessoas fugindo Ah Rapaziada Não tem Ah As professoras ali Que me perseguiu Olha o Huggy Wug Levantando também Ou é aqui Simice Nessa altura Eu sei lá Não tem cor Opa Eu vi um cara Com uma garra na mão Eu vi um cara Com uma garra na mão Caraca Mano São cenas Onde tudo Foi por água abaixo Olha o tanto de corpo Nossa Olha o tanto de gente morta É Aí a partir disso Acabou A companhia Que isso hein Pop O bagulho foi sinistro Eu me lembro de ouvir cada momento disso Eu me lembro de ouvir cada momento disso Era tão longa Tão agonizantemente longa Eles tentavam fugir Se esconder Qualquer coisa para se manterem vivos Eu me lembro dos cantos O que está acontecendo Por que isso está acontecendo Que coisas são essas Massacre sem sentido Era isso que era Eles mataram todos Culpados Inocentes Não importava Toda aquela morte Ela não consertou nada Então Quando tudo acabou Eles arrastaram aqueles corpos Até lá embaixo Onde nunca seriam encontrados E eles Comeram os corpos Para sobreviver Toddy precisa morrer Por isso Por tudo Alô Um grande abraço Eu posso descer também Quando chegarmos ao fundo Vamos mandar o elevador de volta Aguenta firme, ok? Ah, que sinistro é mó fofinha, velho Depois de você Sério mesmo? Que a parte final desse jogo Vai sentar no elevador Isso nunca dá certo, Pop Assim que atingirmos o chão Precisamos tomar cuidado Tem alguma coisa? O que você está fazendo? O senhor Não, não Não Ah, Kissy Miss O que você fez? A gente está indo Aguenta firme Será que atacaram ela? Claro, mais rápido Kissy Ah, não Pegaram a Kissy Pegaram a Kissy Acabou? Não Acabou Mentira Eu já imaginava que essa altura ia acabar Porque sempre que você entra no elevador Para descer mais O jogo acaba Mas Esse foi Pop Playtime 3 Eu não preciso falar nada, né galera? Que jogo sensacional Mostrando de uma vez por todas Que qualidade é melhor que quantidade Vale muito mais a pena você dar mais tempo Para gastar esse tempo Investindo em recursos Em ideias interessantes Em criatividade Para no final você entregar um produto com muito melhor qualidade Do que ficar metralhando um jogo atrás do outro Só para que ele não perca o hype Mas com consequência A qualidade Vem extremamente ruim De novo Eu gostei muito de Pop Playtime 3 Deu para ver que todo esse espaço de tempo Que rolou entre o capítulo 2 e 3 Foram os caras investindo com o máximo de carinho No próprio jogo deles E esse é o ponto, galera Dá para ver que esse jogo foi feito com muito carinho Cuidado E atenção E o resultado está aí Um grandíssimo sucesso Para mim o capítulo 3 foi de longe O mais dark de todos É o mais sombrio O mais pesado E olha que interessante A gente chega no terceiro capítulo do jogo E ao invés da equipe de Pop Playtime Futuramente aumentar o número de capítulos do jogo Não, os caras já começaram a passar mais informações para a gente sobre o que está por trás dessa fábrica de brinquedos No final a gente até consegue ver por uma gravação de fita cassete o momento onde tudo na fábrica foi por água abaixo As criaturas ganharam vida e saíram matando todo mundo que elas viam pela frente Então já no terceiro capítulo de Pop Playtime A equipe está preocupada em explicar para você alguns pontos do roteiro Ao invés de, como eu falei Ficar criando mais e mais conteúdo sem sentido Só como desculpa para você ter mais 200 episódios do jogo Capítulo 3 de Pop Playtime Sono profundo foi sensacional E eu aguardo ansioso pelo quarto capítulo Se você curtiu esse vídeo que ficou longaço Por favor, deixe seu like Agora eu dou licença Eu vou ali ver o que que aprontaram para a pobre coitada da Kisse Falou